Música Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando o programa Conexão, programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. E hoje nós vamos revelar uma importante informação sobre o processo seletivo para a contratação dos novos estagiários aqui da Prefeitura Municipal de Itapes e também de diversas secretarias aqui do município de Itapes. Por isso, nós vamos entrar aqui na Prefeitura e vamos conversar com o secretário de administração, José Mar, que vai nos detalhar como foi esse processo, as provas foram realizadas no último domingo e agora a gente vai entender o que você precisa fazer e quem você deve falar para saber, você que foi aprovado, o que fazer aqui na Prefeitura Municipal de Itapes. Lembrando, lembrando, José Mar, tudo bem? Secretário de administração, já está trabalhando aqui, que foi colocada há pouco tempo na nossa equipe a lista de aprovados no novo site da Prefeitura Municipal de Itapes. Então, para a gente não precisar falar nome por nome, vocês podem consultar ali em taps.rs.gov.br, que já está sendo colocado e já está disponível para vocês essa lista ali no site da Prefeitura de Itapes. José Mar, quem apareceu nessa lista, quem está aprovado, o que deve fazer a partir de agora? Bom dia, Voltero. Bom, nesse momento, então, foi divulgada a lista preliminar dos candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação de estagiários. A partir de amanhã até terça-feira, dia 25, é a fase de recursos. Então, somente a partir do dia 31 que é divulgada a lista final dos aprovados. Então, nesse momento, então, é aguardar a fase de recurso, né? E aí, após, sim, o candidato aprovado na lista vai ser chamado conforme a demanda da Prefeitura. É importante salientar, então, que o pessoal que for aprovado na lista final do processo seletivo, eles mantêm sempre o seu cadastro atualizado aqui conosco, o telefone principalmente, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para a contratação. Ou seja, você que apareceu já nessa prelista, conforme o José Mar está explicando, nosso secretário de administração aqui da Prefeitura Municipal de Itapes, deve manter o seu cadastro totalmente atualizado. Pode fazer isso e confirmar seu cadastro, inclusive, por telefone, diretamente aqui com o setor pessoal da Prefeitura. Qual é o número aqui, José Mar? Exatamente, diretamente aqui no setor pessoal, pode ser por telefone ou pessoalmente ali, ligando aqui para a Prefeitura para o 372-5200, pedindo para falar com o setor pessoal, o pessoal ali faz a atualização do seu cadastro. Portanto, o programa Conexão de hoje coloca para vocês essa primeira lista dos aprovados no processo seletivo para a contratação dos novos estagiários. E a gente, durante o programa Conexão, durante os nossos informativos aqui da Prefeitura, vai comunicando para vocês quem vai ser chamado para as vagas e ocupando vagas em determinadas secretarias ou até mesmo aqui na Prefeitura Municipal de Itapes. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri